O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o satanás correr e o milagre acontecer. A nossa equipe de reportagem foi abordada no centro da cidade por esta senhora de 60 anos, a irmã Dora, moradora do bairro da Areia. Segundo ela, há muitos anos vem tendo um desconfortante atrito com o vizinho identificado por motosim. Ela afirma que o problema é por conta de uma calçada e antes de exibir o depoimento da irmã Dora, queremos deixar claro que o espaço está aberto para outra parte citada nesta reportagem, caso queira se manifestar. Está com nove anos que eu me mudei, eu morava no bairro São Luca e aí comprei minha casa perto da minha mãe na rua Silva Amar. E o terreno dele é 40 metros e ele para fazer o mal, comigo e a outra vizinha que acharam morta só de raiva que ele fez, aí o pedreiro pediu que ele botasse o terreno mais para trás um pouco, um metro, para fazer a curva da caçamba. Então, nove anos eu faço a minha calçada, eu faço e ele quebra, eu faço de manhã e ele quebra de noite. Então um dia eu me zanguei, peguei, porque quem come a carne roia os ossos, peguei o bagulho e fui jogar na porta dele. E aí ele veio para me dar uma pisa, porque eu sou uma pobre viúvinha sem nenhum filhinho, então por isso que ele faz isso. Por quê? Se ele disse que era amigo do meu marido, porque se ele fosse amigo do meu marido, ele era para dar uma penada por mim, não para ele mesmo querer vir me bater. Agora ele só não me bateu, porque a minha irmã é covarda, fechou o portão e trancou, porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido, porque eu tinha largado uma bala na cara dele, porque a cara de mulher, de homem se respeite, de mulher também. E ele só procura conversa com mulher. Então eu fui, peguei, botei uma placa na minha parede, a minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. E a minha irmã é covarda, tirou a placa e eu fui, botei outra. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. Então isso tudo vem fazendo essas pequenas coisas. Mas é isso mesmo, a Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Porque se eu tivesse algum filho, ele não fazia isso, eu tinha certeza que ele não fazia. Mas o recado que eu tenho pra ele é esse. Eu não tenho raiva dele não, ainda estou orando por ele. Eu vou mandar o recado pra ele. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Se correr o bicho pegar, se ficar o bicho come. Essa frase diz aquele que de medo se consome. Mas eu grito Jesus Cristo, com certeza o bicho some. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Essa é para Jesus Cristo, derramar seu povo santo. O diabo se espanta e sai fazendo careta. Pois o crente com esse fogo faz churrasco de capeta. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Anda com Jesus no peito, uma cruz é muito fácil. Quero ver quem tem peito, de andar com Jesus guardado. Lá no fundo do seu peito, vivo e ressuscitado. Segura, só isso, meu filho, que eu tinha para dizer. Ah, bagaceira.